Ai pessoal, que legal! O Admin acabou de postar um vídeo novo nas suas redes sociais e eu sou muito fã do Admin Então ó, vem assistir o vídeo novo dele comigo, beleza? Mas é o seguinte, antes de eu apertar play pra gente assistir o vídeo Eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E eu quero ver quem vai conseguir deixar um like bem rápido Então, vamos dar play no vídeo pra assistir? Deixa o like, porque em 3, em 2, em 1 eu vou dar play e vai! Olha só que legal pessoal, o Admin tava ali quando do nada o que? Apareceu o disco voador, o disco voador pegou o Admin galera, onde é que ele foi parar? Meu Deus do céu, gente vocês viram isso, vocês viram isso, vocês viram isso O Admin foi raptado por alienígenas que estavam numa nave espacial alienígena É lógico né Nolio, se ele foi raptado por alienígena, ele tava na nave espacial alienígena Mas isso não pode ficar assim, ninguém vai deixar, eu não vou deixar isso barato Eu vou atrás do meu amigão Admin, ninguém vai poder fazer isso aqui com ele no PKCD Só que eu vou precisar de uma ajudinha, tá? Não é porque eu tenho medo, é porque a união faz a força Então eu vou na casa do Fidelis, chamar o Fidelis pra ir comigo procurar o Admin Pra gente salvá-lo dessa terrível emboscada que os ETs fizeram pra ele Certeza que são ETs que fizeram isso galera Ai, o Fidelis vai tá dormindo porque agora são quase 3 da manhã Só que não tem problema galera, por quê? Porque se é pra salvar o Admin, a qualquer hora a gente vai lá Ah, não, ele não tá aqui, onde que é o quarto do Fidelis? Ele tá aqui, e aí Fidelis, tudo bem? E aí mano, que guitarra é essa? Você não vai acreditar Fidelis, você... Pera, que cara é esse meu, você parece que tá bem cansado Eu tô cansado, eu tava treinando aqui ó Esse negócio ele nunca volta, fala que volta, mas ele nunca volta, ó lá Que legal Ele só vai embora Fidelis, isso talvez seja bom, prepara, você tem bastante desses aí? Tem, bastante, bastante mesmo Então se arruma, porque a gente vai precisar desses pra tacar na cabeça dos ETs Você pode me ajudar a usar esses, porque eu vou precisar treinar pra tacar neles E arruma nada, então eu vou me arrumar pra dormir, tô morrendo de sono, 3 da manhã já Que dormir aí Fidelis? Não, coloca sua armadura A gente precisa tá bem equipado, porque a gente vai ter que salvar o Admin, Fidelis Precisa ser essa hora mesmo? Fidelis, o Admin acabou de ser raptado, tem que ser o quanto antes, né meu? A gente não pode, tipo, daqui a umas 4 horinhas, só dar uma descansadinha Fidelis, você sabe que em 4 horinhas, sabe o que pode acontecer? Os ETs podem invadir a conta do Admin, recuperar todo o poder do Admin, invadir o mundo do PKCD, tomar o mundo do PKCD E aí nunca mais ninguém vai poder jogar PKCD E aí já pensou isso tudo, isso é culpa sua? Tá, só por causa dessa parte, última parte aí que eu vou, vai, vamos Essa parte aí me pegou, vai Vamos lá, que vai ser legal Vai ser, quer dizer, legal não sei se vai ser, mas que vai ser, é emocionante, vai Então ó, primeira parada antes da gente procurar o Admin é a feirinha da praia Porque eu preciso comprar um desses bumerangues pra atacar na cabeça do CT Qualquer pessoa que tentar chegar perto da gente, é melhor a gente se proteger, né? Tá, beleza, então, e por onde a gente começa? Primeiro a gente, ih, minha mochila tá cheia, Fidelis, o que que eu faço? Minha mochila tá cheia Então você esvazia, né? Como é que eu esvazia a mochila? Apaga algum item que você não vai usar Eu acho que eu vou tomar minha água de coco todinha, é bom que eu me refresco pra aventura É, tá muito calor, é bom você tomar mesmo É, vou ficar tomando água de coco aqui ainda, Fidelis, então, não se preocupa Três dias depois Ai, galera, eu acho que eu tomei mais de 800 mil água de coco, eu não aguento mais, Fidelis Bora, Norlin, chega de tomar água de coco, mano Você não falou pra mim que tinha que ir rápido, porque senão ia acontecer um negócio e eu ia ser ocupado ainda por cima? Essa é a última, mano, água de coco é muito bom, mas não é muito bom tomar 20 em seguida, viu? Fica a dica É, então tá bom, então eu vou na frente, depois você vai, então Pronto, comprei o bumerangue, agora é só treinar pra atacar assim, né? É, treina aí, treina aí Fica parado aqui, você vai ser minha cobaia, então, fica parado Ah, já que eu tô de armadura Tá bom Ativa o poder, senão vai pegar no seu olho, né, meu? Pra ficar protegido Um dia você acerta, beleza Toma 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 essa Toma 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 Vamos começar o projeto Admin Eu vou ativar meu super poder e vou atrás do nosso parceiro Admin E qualquer coisa você me grita É melhor nós nos separarmos pra gente encontrar mais fácil, tá? Eu vou pra Ilha das Casas, você fica aqui no centro e já já a gente se encontra, tá? Tá, fechado, então vai lá, vai lá Mas espera, a gente precisa da palavra secreta A palavra secreta pra gente não se perder Qual que vai ser? Ah, pensa numa palavra que os ETs não entenderiam Batata Eu acho mais fácil pamonha Pamonha? Pode ser, então É porque batata é fácil de falar pamonha Imagina o ET falando pamonha, né? Não vai falar É, não sei Tá bom, então, até a próxima, Fidelis Se eu gritar pamonha, você vem correndo me salvar Tá bom, beleza Aí, galera Eu acho que sempre nas missões, essa é a maneira mais fácil de encontrar alguém Porque aí dobram as nossas chances Mas também é um pouco mais arriscado Então, pra vir comigo, eu vou me chamar O pet mais medroso de todos O Ninja E aí, amigão? Vamos pra aventura? Ó, não se preocupa que não tem nada de perigoso hoje, tá? Galera, eu tenho que falar isso pra ele Porque senão ele vai ficar morrendo de medo Na verdade, eu não sei se é perigoso ou não Porque vai que o ET é bonzinho E quer ser meu amigão, né? Então, vamos ficar aqui de cima Dando uma olhadinha pelo mundo E aí, meu amigo robô? Você viu alguma coisa e quer me contar? Ah, você é um robô de poucas palavras, né? Ah, tudo bem Nesse caso, eu e o Ninja vamos continuar analisando a vista daqui Pelo jeito, a cidade tá tudo bem Pelo jeito, a cidade aqui tá tudo bem Não tô vendo nada Nenhuma nave alienígena parecida com aquela que pegou o Admin Se nenhuma dessas naves apareceu Isso é um bom sinal Eu vou avisar pro Fidelis que por aqui tá tudo certo, galera E daqui a pouco, a gente volta pra continuar Bisbilhotando e analisando tudo Vamos lá agora Ver onde tá o nosso amigo Fidelis Eu podia chamar a palavra secreta Mas eu não vou fazer isso Porque ele pode ficar preocupado achando que é coisa séria Então vamos só encontrar o Fidelis aqui no meio da cidade Fidelis, amigão, cadê você? Eu tô aqui Fidelis? Pera, eu acho que ele tá com interferência no meu rádio O que que tá acontecendo? Pera Ali XRL9 Meu Deus Um dos admins Quer dizer, um dos ETs que pegou o Admin Então aqui Vem cá, seu ET Agora a gente vai aprender Todas as nossas estratégias de combate Pela primeira vez no PKCD, galera Eu vou poder usar minhas estratégias de batalha Que é Ninja Mordida na canela E bumerang Vem cá, seu alienígena Vem Toma Toma essa Toma Toma essa E eu também digo mais Eu vou aproveitar Pra poder te dar Um super soco no ar Quer ver? Você vai Você vai ver É só fazer assim E Voa nele Toma meu soco Ai Eu errei o soco, galera Soco do Superman Ativa Pô Ai, errei de novo Super soco Toma Au Não consegui Quem é você? Ah é? Você vai vir com esse negócio de fogo? Eu tenho também, tá bom? Você não pede por esperar, tá? Calma lá Ai meu Deus, galera Preciso me equipar Quero ver você me pegar aqui no alto Seu chatão Chamar nave Chama Pera Vai chamar nave Chamar nave Chamar nave Não, não vai chamar nave não Reforço não Eles vão invadir o mundo Sai daqui, seu alienígena Sai daqui, seu alienígena Ai galera, e agora? Invasão alienígena Preparar Sai daqui Preparar naves Para recrutar Noylan pamonha Eu não vou recrutar não Você fique sabendo Que eu nunca vou largar o PKCD E ainda vou salvar o admin Beleza? Noylan é pamonha Noylan é pamonha Chegar nave Eu não sou pamonha não Não sou pamonha Olha, você tá me deixando bravo, hein? Tá me deixando bravo Eu vou Eu vou Ninja Ninja Vou dar um super soco Vou dar um super soco Agora Toma Sai daqui Sai daqui, seu alienígena Toma Você Volta Aqui Volta Aqui Pamonha Por que você tá dando risada na minha cara? Pamonha Você sabe falar minha língua? E sabe o que eu tô dizendo pamonha? Porque você é um pamonha Você entrou no copo do Fidelis Por isso que você sabe Nossa palavra secreta Oh não, galera Por isso que a palavra secreta não é mais secreta E agora o que eu vou fazer? Sai do copo do meu amigo Sua amoeba chata Ih, amoeba, noylan Tá ficando doido Ah Fidelis, você ainda tá aí dentro? Meu amigo Resista em ser tchato Não deixa que ele faça nada com você, Fidelis Eu já vi isso no filme Funciona É só a gente falar lembranças boas Para os nossos amigos Que aí eles vão voltar a lembrar e vão retomar a consciência Quer ver? Fidelis, lembra daquele dia que eu taquei a casca de banana na sua cabeça? Foi sem querer Mas a gente riu tanto, amigão É verdade Me lembrei E aquele dia lá que você fechou na cama também? Que dia que eu fechou? Olha Há dois dias atrás Já não gostei dessa brincadeira Ah, agora é o Fidelis Para fazer a brincadeira sem graça dela Eu já tenho certeza que foi o Fidelis que voltou Fidelis Meu O ET tava dentro da sua conta Porque eu que era o ET, mano Eu que virei o ET Para te trollar, velho Fidelis Você não podia fazer isso, meu Acreditei de verdade E o pior de tudo O admin ainda deve tá lá Não, mano O admin tá tranquilo O admin tá de boinha Ele tá... Como você tá de boinha? Ele tá de boinha Ele pegou aquela... Só uma carona naquela nave só E por que você não me avisou antes? Eu tava preocupado Ah, eu aproveitei, né? Ai, galera Tudo nessa cidade que o pessoal aproveita das suas... É... Das suas... Dos seus racismos pra fazer trollagem Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Porque agora que é tarde Eu preciso dormir Porque amanhã, Fidelis Sabe o que eu vou fazer? O quê? Amanhã eu tenho que fazer a trollagem com um amigo meu Sério? Amanhã eu vou pegar a nave Vou abduzir ele pro espaço Vou jogar ele lá de cima Tadinho do Kira Vai ser você Porque você me trollou, seu chato Você ou não? Fui embora Pessoal, não esquece de comentar aí embaixo Uma trollagem bem legal pra eu fazer com o Fidelão Então não esquece também de se inscrever no canal Ativar o sininho Passe no canal do Fidelis E se você quiser me ajudar a trollar o Fidelis Eu vou fazer um convite pra você Clica aí embaixo no botãozinho Seja membro Que eu vou postar lá na comunidade Ele não tá ouvindo, galera Eu vou postar na comunidade dos membros Um post secreto Pra gente marcar um dia E todo mundo trollar o Fidelis Porque o Fidelis já tá cheio das gracinhas A gente precisa parar Alguém tem que interromper o Fidelis Beleza? E é nóis, pessoal Não esquece também de se inscrever lá no canal dele Que é muito legal E é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau